O que é o Brasil? Será que a humanidade ainda tem este problema? Por que até hoje a humanidade não solucionou a praga dos gafanhotos? Este é o nosso assunto do vídeo do dia de hoje. Então vem comigo, Ariel Seuba, que traz a informação agora pra você. Já vai curtindo o vídeo aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo. Também inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Compartilhe com os amigos, compartilhe com aqueles que gostam da informação. Aqui tem pelo menos um vídeo diário trazendo alguma dica, alguma curiosidade, alguma notícia ou alguma informação interessante, tá bom? Pois é, na Bíblia, os gafanhotos, que é a oitava das dez pragas, devastaram árvores e campos lá no Egito. Quem não conhece essa história, né? Nos registros do historiador romano Plínio, o velho, né? Plínio, o velho. Oitocentos mil pessoas morreram de fome por causa de nuvens de inseto na região que hoje engloba Líbia, Argélia e Tunísia. A partir do fim do século XIX, há registros de infestações no sul do Brasil por décadas seguidas. Em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, conta-se que... Ou conta-se até que uma nuvem de gafanhotos escureceu o dia de tão densa que ela era. Olha só, esses bichinhos, quando se juntam, meus amigos, causam aquele estrago, né? Bom, atualmente uma espécie de gafanhoto, a Xistocerca gregaria, consome plantações no leste da África, no Oriente Médio e também no sul da Ásia. Ameaça a segurança alimentar de 10% da população mundial e é considerada a praga migratória mais perigosa do planeta. A América do Sul vive, nesse momento, um misto de devastação e tensão por causa do inseto. Gafanhotos da espécie Xistocerca cancelata passaram por um processo natural, no qual deixam de ser solitários e passam a viver juntos. Em maio e junho, consumiram plantações no Paraguai e na Argentina. Agora, há a expectativa, então, de que eles possam voar para o Brasil ou o Uruguai, ou mesmo se dispersarem. Se eles não trabalhassem em grupo, talvez não seria todo esse problemão, né? Infelizmente, eles vêm todos juntos e aí são milhões, né? Milhões de insetos comendo ao mesmo tempo. O governo argentino tem conseguido reduzir o tamanho da nuvem, mas condições climáticas e dificuldade de acesso ao lugar onde os insetos estão reunidos prejudicam o monitoramento diário. Ainda sem saber se será atingido ou não, o Brasil decretou situação de emergência previamente e publicou portaria com diretrizes e agrotóxicos recomendados para o combate da praga. O plano de ação cabe a cada estado. O fenômeno de explosão populacional de gafanhotos tem milênios, mas até hoje o homem enfrenta sérias dificuldades, né? Sérias dificuldades para contê-lo. Mas não há muito, a curto prazo, o que fazer no momento contra nuvens dessa magnitude, com milhões de gafanhotos que devoram tudo o que vem pela frente e são capazes de voar até 150 quilômetros por dia. É o que explica Katia Matioti, pesquisadora do Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Muitos agrônomos falam em aplicar o agrotóxico o mais forte possível para a eliminação total da praga, mas o importante é fazer um manejo constante e sustentável a longo prazo das espécies antes que a situação chegue a esse ponto. Fecha aspas. Há quase 7 mil espécies desse grupo de gafanhotos, mas cerca de 20 podem formar nuvens e devorar lavouras nessa magnitude. Em 1 quilômetro quadrado pode haver 40 milhões de gafanhotos adultos com capacidade de consumo diário equivalente ao de 35 mil pessoas. É o que afirma a FAO, braço da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Uma nuvem do tamanho da cidade de Roma, quase 1.300 quilômetros quadrados, por exemplo, tem consumo diário equivalente ao da população do Quênia, que tem 51 milhões de habitantes. Você analisa os números e realmente são de assustar, não é verdade? Bom, essa explosão populacional é atribuída por especialistas principalmente a fatores climáticos, como chuva, umidade e temperatura, que tem se acentuado por causa da ação do homem. Quando a conjunção favorece essas 20 espécies de gafanhotos com características gregárias, deixam a vida solitária para trás. Esse processo leva à mudança de cor, ao aumento da resistência a inimigos naturais e à liberação de serotonina no sistema nervoso do gafanhoto, o que afeta sua sociabilidade e seu apetite. Normalmente o inseto consome o equivalente a algo entre 30% e 70% do seu peso, mas essa taxa pode subir para 100% em certas condições. Vendo essas imagens, imagens que estão aqui em anexo nesta matéria, onde eles estão repousando sobre as árvores, realmente é de assustar, não é verdade? Você vê toda aquela quantidade, praticamente as árvores somem e você verifica apenas os bichinhos, que coisa maluca. Bom, seguindo. Gafanhotos habitam o planeta há pelo menos 300 milhões de anos, segundo dados coletados em fósseis e com bastante êxito, adaptados a diversos ecossistemas. Esses insetos, que em geral medem de 3 a 8 centímetros, desempenham papel ecológico importante na troca de nutrientes do ambiente, ao controlar o crescimento de plantas e transformar tecido de planta em tecido animal, se tornando uma rica fonte de proteína para predadores, incluindo o homem, por exemplo. Interessante isso também, você chega lá e mata todos eles e aí causa outro problema, né? Eles desempenham, como todos os seres vivos desse planeta, desempenham importância, em prol do equilíbrio aqui da nossa biodiversidade. E quão difícil é combater então essa nuvem de gafanhotos? Vamos lá. Uma espécie de gafanhoto é considerada praga quando passa a disputar espaços e recursos com o homem, causar prejuízos financeiros e ameaçar a segurança alimentar de populações humanas, além de atender outros critérios, tamanho, duração, surto e mais. Uma conjunção de fatores climáticos, como níveis de temperatura, umidade do ar, chuvas e ventos favoráveis à sua reprodução, pode estar por trás do fenômeno. Há também influência do uso excessivo de agrotóxicos e da prática da monocultura, que pode eliminar predadores naturais, como aves e sapos, e ampliar a quantidade de alimento disponíveis. O próprio descontrole da população deles já pode ter a ver com isso, a nossa biodiversidade estar desregulada. Obviamente, se as predadores naturais estão em menor quantidade, sem dúvida, os gafanhotos acabam aumentando em sua quantidade. O combate ao gafanhoto, enquanto praga, é bastante complexo. E a FAO aponta alguns motivos. Olha só, o fato dos insetos ocuparem áreas enormes e de difícil acesso à maioria dos satélites, não consegue detectá-los. Há também as mudanças climáticas imprevisíveis, que influenciam a explosão populacional dos insetos, falta de recursos para monitorar e controlar populações de gafanhotos em países vulneráveis, e, assim, prever surtos e escassez de profissionais treinados em monitoramento e combate com coordenação falha entre os países atingidos, dificultando, então, a aplicação de pesticidas diretamente nos gafanhotos, em razão do tamanho das nuvens e da capacidade do voo, que já citamos antes, que é de até 150 km por dia. É bastante, bastante... uma capacidade bastante alta. Fernando Ratti, especialista da FAO na Argentina, afirmou que a melhor maneira de combater o gafanhoto é com a fumigação aérea e monitoramento constante da área onde ele vive, que inclui Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. No caso dos gafanhotos do deserto, que atinge a África, Oriente Médio e Ásia, o Serviço de Informações, administrado pelo FAO, fornece previsões, alertas precoces e sobre o momento. A escala e a localização das invasões e a criação. Porém, uma vez que as populações atingem níveis críticos, níveis críticos, como na África Oriental, é necessário tomar medidas urgentes para reduzir as populações de gafanhotos e impedir que mais nuvens se formem e se espalhem. Embora haja pesquisas em andamento sobre soluções mais ambientalmente sustentáveis, como pesticidas biológicos, manejo ou introdução de predadores naturais no ambiente, o método de controle mais comumente usado é a pulverização com pesticidas. Lançadores, ou melhor, lançados às praias por meio de bombas naturais, veículos terrestres ou aeronaves, nuvens inteiras podem ser alvejadas e mortas com produtos químicos em um período de tempo relativamente curto. Bom, um século de combates já no Brasil e também nos países vizinhos. Na sequência, esta informação para você. Antes do convite, acesse o nosso site de informações, é www.divulgueconosco.com.br. No Google, você digita, né, divulgação by Ariel, e você vai encontrar. Lá tem as principais notícias do dia, peneiradas especialmente para você. Lá não tem enche-linguiça, só o que é principal mesmo está lá. E a principal delas eu separo e aí vira o nosso tradicional vídeo do dia, que é este que você está assistindo aqui nesse momento. Acesse a nossa loja de computadores e periféricos, é site hospedagem.com.br barra loja. Lá você negocia conosco via internet mesmo. Um computador, uma peça, um serviço na área da assistência técnica, tudo de forma remota, caso você resida longe aqui da minha localidade. Também streaming de áudio, hospedagem de sites e muito mais. Enfim, tudo que você precisar na área da informática, nós temos para você, sitehospedagem.com.br. E claro, curta aqui o nosso canal do YouTube e também inscreva-se no canal, mas isso, claro, você já sabe, não é verdade? Eu sei porque o meu pai contou tudo para mim. É, pois é. Então, está dado o recado, né? Então, deixe o seu like se você estiver gostando, mas claro, se você não gostar do conteúdo, o seu deslike também pode ser realizado, tá certo? Queremos a sua sincera opinião aqui no canal. Continuando então a registros de infestações de gafanhotos na América do Sul, pelo menos desde o século XVI, a exemplo dos relatos do padre chileno Alonso de Ovalle sobre o ar cheio de gafanhotos na Argentina e a farinha que indígenas faziam dos insetos queimados em arbustos. Olha só. Mas só três séculos depois, esse problema passou a atingir significativamente a agricultura da região. Em sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, a historiadora Valéria Dornelli Fernandes destrincha os desdobramentos das infestações de gafanhotos no Brasil, no Uruguai e na Argentina, de 1996 até 1952. Isso que é interessante aqui no canal, eu não sou especialista em nenhuma das áreas que eu trago a informação, mas eu trago sempre informação com base em especialistas. Você está ouvindo as palavras minhas, porém, que foram ditas por estes especialistas que você está ouvindo, como aqui a historiadora Valéria Dornelli Fernandes. Então, aqui não tem fake news. Aqui não tem fake news, não. Não, aqui tem informação de qualidade, pois temos muita experiência na área da comunicação e eu sei que a maioria das pessoas, infelizmente, não sabe distinguir o que é fake do que é fato. Por isso, toda essa discussão que temos atualmente com relação a esse assunto, fake news. Então, aqui você pode confiar no nosso conteúdo, eu trago sempre informações de pessoas que entendem do assunto. E assim é garantido que a informação tem qualidade, certo? Por isso que eu insisto que você curta e inscreva-se no canal, assim você nos ajuda a crescer e também recebe a informação, fica sabendo dos vídeos aqui postados. Então, segundo a historiadora Valéria, a história das infestações de gafanhotos na América do Sul é, em parte, a história da expansão agrícola nos países do subcontinente. Na Argentina, a agricultura e a extração de madeira se aproximaram da zona de origem do gafanhoto, o Gran Chaco. Fernandes afirma que a alteração da paisagem para a agricultura no bioma Pampa teve um certo papel na ampliação do fluxo migratório do inseto, que passou a ser atraído por uma maior oferta de alimentos. Mas este é um fator adicional, como o movimento dos ventos e corredores ecológicos. Para a historiadora, os principais fatores que desencadearam explosões populacionais foram eventos climáticos. Ao longo das décadas, cada país lidou com a praga agrícola de acordo com suas prioridades. A questão era central na Argentina, por afetar o mercado exportador e lateral no Brasil, por atingir principalmente lavouras de subsistência e por extensão agrícola dos agricultores pobres na região sul. Marcos Gerhard, professor de História da Universidade de Passo Fundo, analisou documentos de autoridades municipais e entrevistou agricultores atingidos pelas nuvens de inseto no início do século XX. Segundo ele, havia pânico e medo do prejuízo econômico decorrente da perda do cultivo. Recorria-se, então, a uma série de técnicas e equipamentos. Imagina só você imaginar que pode perder toda a sua produção quando esses milhões de insetos atingirem a sua lavoura, né? Sem dúvida, o pânico pode sim se instalar. Ele diz, abre aspas, As vezes dava certo, as vezes não diminuía, mas não eliminava o problema. Governos municipais estavam também empenhados em ajudar os agricultores, mas não havia muitos recursos para todos naquela época, fecha aspas. De acordo com Fernandes e Gerhard, o combate à praga era principalmente manual, até os anos 30. Os métodos, então, passavam por barulho com latas ou varas de madeira, lança-chamas, uso de fungos, queimada de arbustos, arado para expor os ovos, valas comuns para incinerar ou enterrar vivos gafanhotos que ainda não voam, barreiras metálicas, caixas ou sacos de captura, entre outros. Para ter uma ideia, nenhum desses métodos vai eliminar o problema, vai principalmente impedir que ele cresça, né? Abre aspas, o trabalho tem sido insano e fatigante, mas felizmente parece-me que a maioria dos agricultores salvarão as suas plantações, fecha aspas, escreveu o Intendente Municipal de Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul, lá em 1917. O uso de produtos químicos começa a ser difundido na América do Sul a partir dos anos 30 e os de aviões na década seguinte. Depois da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, houve uma grande difusão de uso de químicos na agricultura, e contra o gafanhoto em especial, o hexaclorobenzeno, BHC, pesticida organoclorado conhecido como pó de gafanhoto. Por causa da sua toxicidade, a venda e o uso do BHC acabariam sendo proibidas no Brasil em 1985. Então hoje temos os venenos, mas, obviamente, existe o ponto negativo também, né? E as regiões agrícolas de subsistência são as mais vulneráveis à devastação causada por nuvens de gafanhotos, e a situação pode se agravar ainda mais. Abre aspas, As condições mais secas no futuro, no norte e no sul da área de distribuição de gafanhotos do deserto, podem produzir habitats mais favoráveis para esta espécie, e podem ter impactos negativos significativos, diz o etmologista Mitchell Leckock. É isso? Um dos maiores especialistas em gafanhotos do planeta. Abre aspas para ele. Os riscos em termos de danos às culturas, pastagens, e, em última instância, a segurança alimentar e social de muitas pessoas, pobres nos países em desenvolvimento, podem ser enormes. Fecha aspas. Adverte ele. E quanto o gafanhoto consegue comer? Vou deixar aí um gráfico para você, uma imagem, né? Que mostra uma balança, né? E a quantidade que o bicho come, né? Que loucura! Mas não apenas as safras produtoras de alimentos estão em risco. No Paquistão, as autoridades têm lidado com uma infestação que ameaça as plantações de algodão, um produto responsável por quase metade das exportações do país. A maior crise recente na África Ocidental, de 2003 a 2005, causou perdas de 2,5 bilhões de dólares, quase 14 bilhões de reais, segundo a ONU. O continente enfrentou nuvens devastadoras nas décadas de 30, 40 e 50. E algumas delas se espalham por diversas regiões, atingindo o patamar necessário para serem classificadas como pragas. Em linhas gerais, a FAO estima que o gafanhoto do deserto afete a subsistência de 1 a cada 10 pessoas do planeta, tornando essa espécie do inseto a mais perigosa peste migratória do mundo atualmente. Hoje, nuvens de gafanhotos do deserto atingem áreas do leste da África, do Oriente Médio e da Ásia, incluindo a Índia. No auge da crise, em 2019, consumiam 1,8 toneladas de vegetação por dia, em uma área de 350 quilômetros quadrados, segundo a FAO. Durante os períodos de calmaria, conhecidos como recessões, o gafanhoto do deserto geralmente vive em áreas mais secas, onde a quantidade de chuvas não passa de 200 milímetros por ano. A região afetada consiste em 16 milhões de quilômetros quadrados ao longo de 30 países. No período em que se tornam pragas, os gafanhotos do deserto se espalham para uma área de 29 milhões de quilômetros quadrados em 60 países, ocupando uma área equivalente a quase 20% da extensão da terra do planeta. Que coisa, né? 20%. Para Keith Kessman, especialista da FAO, de monitoramento de gafanhotos, a situação poderia ter sido atenuada, com maiores e melhores controles em alguns países-chave para a reprodução deste inseto. Chama a atenção o tamanho dele também, nas imagens que você está verificando. Mas controlar populações tão grandes de insetos em áreas enormes e remotas continua sendo um desafio logístico. Abre aspas, você nunca sabe realmente qual porcentagem da população de gafanhotos que você conseguiu atingir. Por esse motivo, diz Kessman, é crucial dar as mãos e compartilhar conhecimentos e habilidades para evitar uma maior deterioração da situação. No entanto, para o agricultor que é queniano Alibila Waku, essa ação chega tarde demais. A única coisa que ele e sua família puderam fazer para combater as pragas quando elas chegaram foi bater em latas e gritar. Olha só. Abre aspas, é a vontade de Deus, este é o seu exército, diz ele. Imagina só o medo dos produtores rurais. E para finalizar aqui, pragas do Egito. O imaginário coletivo acerca dos gafanhotos é bastante associado às dez pragas do Egito, descritas na Bíblia e também no Alcorão. Segundo o Velho Testamento, o profeta Moisés ouve de Deus que deve pedir ao faraó egípcio que liberte os hebreus escravizados, mas o monarca se recusa. Deus fica irritado e decide então lançar dez pragas contra o Egito e seu povo em torno do século XIII a.C. O faraó só mudaria de ideia de acordo com o livro de Êxodo depois da décima praga, a morte dos primogênitos. Moisés e seus seguidores então deixam o Egito em direção à terra prometida, mas o monarca revê sua decisão e manda seu exército atrás dos hebreus. Encurralados entre os algozes e o mar vermelho, os fugitivos conseguem escapar quando Deus abre caminho entre as águas. As nuvens gigantes de gafanhotos compõem um dos dez castigos divinos contra o povo, o faraó e os deuses egípcios, numa espécie de exaltação de uma superioridade de Deus que guiava os hebreus. Abre aspas, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Pobre, ou melhor, porque cobriam a faça de toda a terra de modo que a terra se escureceu e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixariam a saraiva ou que deixaram a saraiva e não ficou verde algum nas árvores nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Fecha aspas, palavras da Bíblia. Segundo alguns estudiosos, essa praga pode simbolizar também uma contestação à crença egípcia de colheita farta e um recado de impotência dos deuses egípcios ante os castigos de Deus. Ainda a Bíblia menções a gafanhotos ligados ao inseto como alimento. Parte do Apocalipse Analogia e Provérbio, por exemplo. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e, em bandos, se repartem. No Alcorão há também o relato de pragas contra os egípcios. Moisés se chama musa no livro sagrado do Islã e uma referência à chegada do fim do mundo quando os humanos ressuscitariam como gafanhotos se espalhando segundo a analogia do texto. Para além dos elementos sagrados e simbólicos, pesquisadores tentam há séculos descobrir se de fato ocorrem as sucessivas calamidades que atingiram o Egito conforme o relato da Bíblia e do Alcorão, entre outros textos antigos. Há divergências entre estudiosos sobre as possíveis causas das eventuais pragas, entre elas fenômenos naturais e a erupção do vulcão da ilha grega de Santorini. Sobre os gafanhotos, a explicação passaria justamente pelo desequilíbrio ecológico que pode favorecer a explosão populacional que vemos até hoje. Além do mais, a nuvem de insetos de proporções bíblicas poderia servir até para explicar outra praga, a da escuridão no céu do Egito. Será? esse texto aqui se referindo a essa parte final aqui, a Bíblia, me faz refletir o seguinte, muitas pessoas e eu digo infelizmente não acreditam mais nos ensinamentos da Bíblia, até em Deus, mas eu fico pensando aqui, será que alguém teria sido tão criativo assim para inventar tudo isso que está descrito na Bíblia? Eu acho bastante interessante, o livro mais lido e mais vendido no mundo até hoje, tem tantas histórias, será que é tudo invenção? fico me perguntando aqui e deixo essa minha dúvida para você comentar aqui embaixo neste vídeo. Gostou, deixa o like, não gostou, dê o seu deslike, não importa, eu quero a sua opinião, inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações e obrigado pela audiência em mais um vídeo do dia, esta foi a informação mais interessante que eu separei para você aqui no dia de hoje, tá bom? Esse bichinho, esse gafanhoto que está incomodando e deixando os seres humanos aflitos, porque até hoje a humanidade não solucionou a praga dos gafanhotos, a explosão populacional recorrente é atribuída por especialistas principalmente a fatores climáticos como chuva, umidade e temperatura que tem se acentuado por causa da ação do homem, quando a conjunção favorece, quase 20 espécies de gafanhotos deixam a vida solitária para trás e passam a devastar lavouras em nuvem. Obrigado, um abraço e até mais.